Ele a vais ficar, para a Branca de Neve te provar! Estás servido? Não é para ti, é para a Branca de Neve! Quando ela morder a tenra casca para provar esta maçã, sufocará, paralisará! Ah, então eu serei a mais bela! Mas espere! Pode haver um antídoto? Nada me pode escapar! Aqui está! A vítima do sono da morte só ressuscitará ao receber o primeiro beijo de amor. Primeiro beijo de amor! Não receio isso! Os anões pensarão que está morta! Será sepultada viva! Sepultada viva! Está com sede? Bebe um gole! Ah! Há! 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 Tchau, tchau.